Bom dia, meu nome é Luvão, Luvão Prado Sampaio, eu sou do povo tucano, do povo tucano porque os colonizadores deram esse nome para a gente, mas na nossa língua nós somos conhecidos como um povo Iepa Marçã, homens do tempo. Eu sou do estado do Amazonas, da fronteira Colômbia-Venezuela e eu sou estudante acadêmico. A minha saída acontece lá do Amazonas para Brasília para levar essas pautas aqui na capital. Então olha, está fazendo isso na minha região, está tendo seca, desmatamento, madeireiros, garimpeiros. Então essa migração acontece por causa dessas demandas que a gente não é ouvido lá, mas aqui na capital a gente tenta ser ouvido. Os maiores detenteiros da natureza somos nós, indígenas. Se não fosse por nós, o mundo estaria mais quente ou estaria acabado já. Ser indígena fora do território é muito complexo. Complexo não para mim, mas para a população que mora nas grandes capitais. Porque para eles, quando eu saio fora do meu território, eu não sou mais indígena. sendo que eu sou indígena, com esse estereótipo aqui, sendo que eu falo minha língua, eu faço minha comida, tento preservar. Então, para aí, quando eu sou agredido com esse tipo de palavras, dizendo que eu não sou mais indígena, porque eu estou aqui vestido, para mim é muito doloroso. A presença de um acadêmico indígena na academia é muito, muito importante. porque muitas das vezes os teóricos são pessoas de fora. Mas e nossa raiz está onde? Então, como jovem e outros indígenas, a gente vem com esse pensamento de mudar essa questão. O que é sustentabilidade para mim, como indígena? Ou seja, eu já ouvi vocês, agora é a vez de vocês ouvirem a gente. Música 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 Música